Filha de Leandro, Leandra Costa mostra a barriga no pós-parto, desse tamanho. Filha do sertanejo Leandro, Leandra Costa mostrou nesta terça-feira, 14, como está o corpo menos de uma semana após o parto do primeiro filho. Nas redes sociais, a influenciadora publicou vídeos em que posa no espelho mostrando os efeitos da gestação cinco dias depois do nascimento do pequeno José, fruto do relacionamento com Lucas Santos. Muita gente pergunta por curiosidade sobre o corpo pós-parto. De como fica a barriga, conta ela, que revela que decidiu usar uma técnica chamada taping em vez da cinta para manter tudo no lugar. Para ela, as coisas estão evoluindo bem, minha barriga está desse tamanho ainda. Tive neném no dia 9, tem cinco dias pós-parto. Tá bem inchada, mas achei que está desinchando. Em seu perfil das redes sociais, na última quarta-feira, 09, a mamãe de primeira viagem decidiu celebrar a chegada do pequeno ao mundo e fez uma linda declaração, exibindo o rostinho do bebê pela primeira vez, em um clique comovente, 9 de junho de 2022. José nasceu e nós renascemos. 50 centímetros e 3.985 quilogramas. Seja bem-vindo ao mundo, amor de nossas vidas. Que Deus te abençoe sempre, papai e mamãe te amam infinitamente, escreveu ela na legenda da publicação onde mostra o pé do bebê. O que você achou da recuperação da Leandra Costa? Deixe o seu comentário.